Pois então, hoje estamos encerrando mais de um ano de festejo da festa de Santa Lucia com a famosa, tradicional procissão de Santa Lucia. Hoje estamos com 40 policiais do segundo DPRE, daqui do Mossaró, nos principais cruzamentos, e estamos com 10 policiais à frente da procissão fazendo a varredura para que não fique nenhum veículo obstruindo a via que causa algum transtorno para o evento. Para quem está vindo para a festa, para a procissão, qual a recomendação do comandante de trânsito? Então, a gente orienta principalmente que o cidadão venha de táxi, mototáxi, de Uber, ou de transporte que não venha para estacionar aqui no local, vindo de carona, alguma coisa desse tipo. Tendo em vista que nas laterais, nas vias transversais, nós fizemos alguns isolamentos e com certeza não vai ter local para estacionar esse veículo. Então, para que o fluxo transcurra de uma melhor maneira, mais suave, é salutar que o cidadão venha de transporte privado. Obrigado, bom trabalho.